Bom dia, olha quem voltou para os treinamentos, é isso aí gente, hoje a gente vai fazer o primeiro exercício hoje, a gente vai fazer uma remada sentada, então hoje vai ser um treino mais tranquilo né, devido a viagem que ela fez, a gente vai respeitar um pouco o corpo né, os limites que pode dar pra gente, então a gente vai começar com essa remada, a gente vai fazer 5 séries aqui tá bom, 5 séries de 15 repetições, para iniciar o nosso trabalho, fazendo o trabalho escapular tá, boa miss, isso aí, primeirinho para começar tá tranquilo né, segundo exercício do dia, a gente vai jogar uma remada curvada, hoje também tirei um pouco da carga, geralmente ela pega 30 quilos para iniciar, para início hoje a gente pegou somente 22, então a gente vai fazer uma remadinha, a dica que eu dou para vocês ó, tá vendo ó, a perna segue como guia ó, então ela puxa sempre próximo da perna, até para a gente trabalhar mais essa região aqui, e não jogar para o meio das costas, tá bom? Segundo exercício tá tranquilo né, só a respiração que tá um pouquinho difícil né, mas é isso aí, vamos para o terceiro então, terceiro exercício do dia, a gente vai jogar essa pulia alta né, mais conhecido como pulling, então a gente vai fazer todo o trabalho escapular também, aqui ela faz o movimento de ação para alongar né, para que ela possa abrir, e no momento que ela puxa, ela já faz o movimento escapular e faz a força tá bom? Então essa jogadinha que ela faz aqui ó, esse pêndulo na verdade, é para que ela use menos o bíceps, tá bom? Então fica uma dica legal aí para vocês, no treino de costas, então eu vou fazer só três exercícios hoje de costas, tá? Vai ser um treino mais rápido. Ó amigo, ó tá travando, ó, isso aí. Então foram três exercícios de costas, quatro séries cada um, tá bom? Ó, depois dos três exercícios que a gente fez para dorsais, a gente vai fazer um para posterior de ombro, que é essa musculatura aqui ó, bem pequenininha aqui, tá bom? Então a gente vai fazer o back deck invertido, ó, de ladinho para vocês, tá vendo que ela está estabilizadinha né? Ela não mexe, pode ser alguma aqui ó, ela não sai do banco também, visando somente essa musculatura aqui tá? Então aqui serão quatro séries de doze, ela está olhando o peso, está sem força minha filha, é, não adianta você olhar o peso não, viu gente? Ó, vou até mostrar ali ó, Tá osso, tá osso, tá osso hoje, ô Jesus, trouxe uma areia para mim, mas tá bom, tá bom. Tá bom, vou jogar dois exercícios de bíceps para conjugar o trabalho de hoje, tá? Vou também jogar o básico do básico, mantendo sempre postura, tá vendo o bracinho, E ela geralmente pega uma carga um pouquinho maior, e hoje eu peguei também uma carga menor para que a gente possa voltar aos poucos e também não machucar a nossa aluna, né? Ó, perfeitinho, a gente vai fazer uma média de doze a quinze repetições, tá bom? Boa! Deu doze? Deu doze? Deu doze, gente? Deu doze? Eu vou falar para o povo contar. Deu doze, tá. Na última era doze, fez oito. Olha, para finalizar, né, o treino de hoje, a gente vai jogar também uma rosca direta, só que alternada, tá bom? Então a gente encerra aqui o nosso trabalho hoje. Então foram três exercícios para dorsais, um posterior de ombro e dois para bíceps, tá bom? Vem, fibra, fica tranquila, uma semana você vai ficar. Se prepara para amanhã. A manhã é perna, né, gente? Deu, né? Deu. Deu? Eu acho que tem. Então é isso aí, pela volta tá bem, né? Tá bom. É isso aí. Tamo junto, viu? Até amanhã. Se prepara, hein? É isso aí.